Olá, viajante! Seja bem-vindo! Eu sou o Luciano Marques, sou o fundador da agência de viagem Vamos Fugir e também temos o portal de turismo de santomeipríncipe.com. Então, eu queria dizer que nós estamos vivendo um momento muito interessante das nossas vidas e depois do covid-19, eu não sei como vai ser o futuro. Então, eu estou muito triste por não poder ir mais vezes a santomeipríncipe. É uma viagem que eu adoro fazer e nós temos centenas de grupos para santomeipríncipe todos os anos. Somos a agência número um em santome e fazemos um turismo solidário, o que é fantástico. Então, se eu não puder mais ir a santomeipríncipe por qualquer razão, eu, Luciano, eu resolvi que vou ensinar tudo o que eu sei para você, para que você possa ir a santomeipríncipe e ser feliz e desfrutar e fazer uma viagem inesquecível. Entretanto, se você quiser vir nos nossos grupos, você vai ser sempre bem-vindo e eu garanto que você vai fazer a melhor viagem da sua vida. Hoje eu tenho que dinheiro, só que esse dinheiro aqui, gente, é um dinheiro santomense, né? Então, por que eu estou falando de dinheiro? Porque você tem que trocar o dinheiro para ir para Santomé, né? Esse dinheiro aqui são as dobras. Sabe por que eu tenho esse dinheiro comigo, gente? Porque eu tenho certeza que eu vou votar em santomeipríncipe e eu quero que você venha comigo, tá? Então, eu tenho aqui, olha, isso tem uma nota de 100 dobras, uma nota bonita, né? Viva! E aqui, olha, tem muitas dobras aqui, ostentação, ostentação. Tenho aqui uma nota de 50 dobras e tenho notas de 20 dobras e tenho notas de 10 dobras, que é uma nota plástica e notas de 5 dobras. Então, gente, o câmbio em Santomé e Príncipe é muito tranquilo, é muito fácil. Ou seja, 1 euro são 25 dobras, tá bem? Então, quando você quiser ir para Santomé e Príncipe, você não tem que se preocupar com mais nada. Você troca o dinheiro lá, tá bem? Se você vai para Santomé, se você não é muito... Eu vou dar um exemplo, um exemplo que vai salvar a sua vida. Nos meus grupos, geralmente, gente, não está incluído 7 comidas, 7 refeições. Geralmente, são 7 jantares, tá bem? Então, o que eu aconselho? As pessoas levarem pelo menos 100 euros para comer. Entenderam? Ou seja, está tudo incluído o avião, o transporte, carros, guias, visitas, passeios, almoços, experiências, tudo do bom e do melhor. Só que vai faltar 7 refeições. A gente come tanto na hora do almoço, entende? Que às vezes chega a noite e você quer só uma sopinha e pronto. Então, eu falo, olha, gente, 100 euros é suficiente. Mas eu conheço pessoas que gastam até 500 euros ou até mais só nas lembranças, nos artesanatos e nas coisas todas. Então, para falar um pouco mais sobre câmbio e trocar dinheiro, eu quero passar a palavra aqui para o meu amigo Alberto. Alberto, o que você tem a dizer aí para os meus amigos? Conta lá. Olá, parceiro. Olha, daí adiante eu vou pegar e vou seguir. Olá, sou Alberto, Alberto Viano e faço o serviço de guia aqui em Santo Meio e Príncipe, nas Ilhas Maravilhosas. Olha, hoje vamos falar um pouco acerca de câmbio. Câmbio aqui em Santo Meio. Olha, em 1 de janeiro de 2010, foi instituída uma parceria entre Portugal e Santo Meio que a moeda erro tivesse uma taxa única. E neste caso, a nossa moeda é dobras e que é um erro equivalente a 25 dobras. Mas, se nós recorremos aos nossos bancos, nós vamos ver ali que um erro ali é 24 dobras e 500, que é um erro. Mas, se nós recorremos aos nossos queridos cambistas, que são pessoas simpáticas, inteligentes, intelectuais e, ao mesmo tempo, nos atende sempre com sorriso nos rostos e, ao mesmo tempo, com muita satisfação. Se nós recorremos aos nossos cambistas, nós vamos fazer um câmbio de 25 dobras por erro. E, ao mesmo tempo, pessoal, o meu apelo que eu deixo também aí é, caso tiver, caso nos visitem, por favor, sempre, aconselho sempre a procurar um guia, como forma de, não só garantir que tenha uma férias fantástica, mas também que, com guia, possam perfeitamente ir a um cambista com mais convicção, mais certeza e, ao mesmo tempo, mais segurança. Como sabem, né? Quando o assunto é dinheiro, há um pouco de impasse, um pouco de lengue-lengue aí. Mas, já com guia, eu creio que há um pouco mais firme, porque sabem que está andando com alguém que é confiável e, ao mesmo tempo, alguém que é best. E outra coisa, aqui também em Santo Man, como nós sabemos, nós também temos o câmbio da moeda também, dólar e não só. Mas, hoje, vamos falar só do erro e de dólar. Já a nossa moeda dólar aí, dólar auxilia um pouco. A momento, um dólar está por vinte e oito, vinte e nove, dezesseis, dezessete dobras por um dólar. Deixo um forte abraço. Espero que posso ter servido um pouco a minha explicação, como forma de garantir a vossa estadia aqui em Santo Man, e também que possam valer a pena. Quero deixar um forte abraço também aí, a todos, e que tenham uma estadia fantástica aqui na ilha, maravilhosa, Santo Man e Príncipe. Leve, leve!